Eu lembro que a gente acabava o jantar, começava o jantar às sete horas e ficava até o lanche. Ficava até o lanche, até 11 da noite. Hoje cada um no seu mundo e a gente tem que estar atento com isso. Não adianta querer brigar com isso que não tem jeito. Você tira o celular da concentração na hora das repressões? Não, não. Deixa à vontade. Se fizer isso, os caras te derrubam. Essa é a verdade. A gente tem que estar atualizado, é a modernidade e não tem jeito. Não é fácil. Uma geração difícil, uma geração que você apita, principalmente os jovens, os mais experientes, ficam fazendo alguma coisa a mais, os mais jovens, quando você olha, já está na entrada lá do vestiário. Não fica para cobrar uma falta. Isso aí a gente tem grupo de técnicos, todo mundo reclama dessa condição. Relata esse mesmo problema. Não fica dez minutos a mais para fazer um trabalho de passe, de domínio, de uma falta, de alguma coisa. Hoje não tem batedor de falta. Não treina. Não treina.